Música 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 Eguiz Yirmoğlu Salma, 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 Salma 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 Thermal Salma Los Iyekiz Yirmoğlu Salma één Bah tun teyze E aí E aí Boa, boa sorte. Boa, boa sorte. Boa, boa sorte. 5 paus, boa sorte. Saúde, boa sorte. 5 salgão. 5. 6. 7. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 16. 16. O que é isso? O que é isso? Obrigado si. E demã amei. E me ama a te98 e estimula. ,, Ko', a senhora a teiza de mimar. TEIs, o que deixou a se frente a Ame aina� a expressão, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 vamos lá vamos lá ganha Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Fins o nosso açúcar. Fins rosto de xão, Fins rosto de fã, Fins rosto de g sanhão. Quja rosto de gasta. Fins rosto de vencer de vencer. Fins a lutar. Fins a lutar. Fins a lutar. Fins a lutar. Música 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 Em sor.. lawyers Música Vamos lá. Obrigado por assistir! Vamos lá. 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 Vamos lá.